Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui na tela da TV que mostra você com uma imensa alegria, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos acompanha no JAI 23, pelo canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. E é claro que a gente sempre fala, começo do ano e aí vem as contas, né? Muitos aí com o cartão de crédito até o pescoço, assim o pessoal está meio apertado. E aí tem os impostos agora que vêm para pagamento, como por exemplo, os carneiros do IPTU. 170 mil carneiros de IPTU já foram enviados e devem estar chegando aí nas suas respectivas moradias, né? Aquela correspondência que ninguém gosta de receber. Mas fazer o quê? O IPTU está chegando, tem IPVA, tem outras contas e a gente traz aqui também a prestação de serviços para você que nos acompanha no JAI 23. Vamos falar de outros assuntos. Bom, esse assunto que nós vamos falar, todos nós sentimos na pele. Estou falando sobre o calor. Foi confirmado que o ano de 2023 foi o ano mais quente da história. Pois é, e a gente vai trazer também todos os detalhes aí da previsão do tempo, porque parece que o calor não passou, né? Essa onda de calor ainda, ela continua e os reflexos dessas chamadas ondas de calor extremo. Vamos falar desse assunto também no programa de hoje no JAI 23. 2024 é ano de Olimpíada. E o Brasil vai ter pelo menos 300 atletas que já estão se preparando aí nos últimos anos, visando aí os Jogos Olímpicos de 2024. Tudo isso e muito mais aqui no JAI 23. A nossa primeira paradinha e já já a gente se encontra. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JAI 23 e, é claro, com muita prestação de serviços para você que nos dá o privilégio da sua companhia de todas as noites, de segunda a sexta, das sete às sete e meia da noite, aqui na tela da TV que mostra você. Bom, começo de ano você sabe, tem aquelas contas acumuladas, muita gente só no cartão de crédito e aí começa o ano com a corda no pescoço. E os impostos não têm nada a ver com isso? Estão chegando. E atenção, hein? Um deles é o Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. Os boletos já começaram a chegar nos endereços cadastrados pelos contribuintes já a partir desta semana. Essa notícia foi confirmada pela Secretaria de Finanças, que também disponibilizou desde a semana passada, de forma online, através do qual as pessoas com os dados dos imóveis podem consultar valores lançados, imprimir a guia e ainda providenciar o pagamento, cuja parcela inicial com desconto de 10% vence agora no dia 19. Ao todo, foram confeccionados mais de 170 mil boletos, que desde segunda-feira começaram a ser enviados aos domicílios dos francanos. E atenção, hein? O primeiro vencimento do IPTU 2024 está previsto para o dia 19 de janeiro, pagamento à vista com desconto de 10%. Tem a segunda opção, também à vista, no dia 15 de fevereiro, com desconto de 5%. Para quitação total sem desconto, a data limite é o dia 15 de março. O contribuinte que pagar à vista o IPTU até o mês de março e não tenha nenhum outro débito com a Prefeitura vai concorrer ao prêmio, né? Ao sorteio de R$ 159.700 do programa IPTU em dia, dando um prêmio aí, é claro, também para a população. Agora, se você tem aí alguma dívida em atraso com a Prefeitura, também há possibilidade de parcelamento. Basta entrar em contato pelo sistema Resolve Zap, que é o 3711-9102. 3711-9102 é o Resolve Zap, é só conversa com mensagem de texto ou pelos telefones 3711-9580, 3711-9118, 3711-9057 ou no 3711-9169. Esses são os números aí que a população pode entrar em contato para resolver com relação ao IPTU. É tanto ir no mês de janeiro que a população fica até meio atordoada. Um outro imposto que chega e já está valendo com vencimento já a partir de hoje, nós vamos mostrar o calendário daqui a pouquinho, é o IPVA. Mas a gente traz uma informação antes do calendário que a Prefeitura arrecadou com mais tributos estaduais em 2023. Os dados da Secretaria da Fazenda mostram que foram R$ 273 milhões no ano passado contra R$ 266 milhões em 2022. Uma das arrecadações que aumentou foi exatamente o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. No ano passado, teve um salto de R$ 95 milhões em 2022 para R$ 111 milhões em 2023. O IPVA tem relação com a frota local de veículos licenciados aqui na cidade. E o valor dos veículos também, obviamente. O aumento na arrecadação significa que tem mais veículos circulando pelas ruas. Isso aí a gente percebe também. Segundo o IBGE, eram 287.777 veículos licenciados em Franca no ano de 2022. O órgão não tem os dados de 2023, mas houve crescimento em relação a 2021. A frota total do estado de São Paulo é de aproximadamente R$ 28,3 milhões. 300 mil veículos. E desses, R$ 18,5 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA. Vamos lá, então. Começou a valer a partir de hoje, então, já o pagamento do IPVA. E a gente tem o calendário completo para você aqui na tela do JR23. Está abrindo aí no nosso telão para você ficar atento, né? Porque quem deixa de pagar, depois os juros e multas são pesados. Então, tem aí, ó, vencimento placa 1, né, cota com desconto a partir do dia 11 de janeiro. Então, na verdade, é a partir de amanhã, né? Hoje é dia 10. Então, dá tempo aí para você ficar atento, então, mas é mais tempo ainda para você ficar atento, né? Final 2, dia 12 de janeiro. Final 3, dia 15. E assim sucessivamente até o final da placa 0, quando se paga a primeira parcela. Ou quem quiser pagar com desconto em apenas uma parcela no dia 24 de janeiro. Quem optar pelo parcelamento, você está vendo aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco parcelas. Vai ter que pagar IPVA até o mês de maio, né? Para a placa final 1, a primeira parcela amanhã dia 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de março, 11 de abril e 11 de maio. E aí vai seguindo, é claro, todo o calendário de IPVA 2024. Para você que é dono de veículo, tem que ficar realmente atento, né? Então, é claro, porque as multas e juros são realmente muito pesadas para quem deixa para depois. Muita prestação de serviços, utilidade pública na edição do JE23 de hoje. E se você está devendo conta de água, tem uma oportunidade também importante que vai até o dia 13 de renegociação das dívidas com a Sabesp. É o mutirão acertando contas. Nós falamos sobre esse trabalho que começou em novembro do ano passado, mas ele continua, né? E a meta foi mais do que batida, porque a Sabesp conseguiu realizar 233 mil acordos, ultrapassando a estimativa inicial, que era de 200 mil. Clientes de todas as cidades operadas pela companhia que desejam negociar os seus débitos, têm até o dia 13 de janeiro agora para aproveitar as condições especiais disponibilizadas nesse mutirão. Aqueles que forem regularizar as suas contas, sejam dívidas recentes ou mais antigas, poderão ter até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e também das multas, além da possibilidade de parcelamento também aí de débitos. Essa ação foi iniciada em novembro do ano passado, foi prorrogada até dia 13 agora. Vamos colocar agora os canais onde as pessoas podem entrar em contato, inclusive com a imagem aí da Sabesp aqui de Franca, do setor de atendimento, é o feirão acertando contas pela agência virtual, que é o site da Sabesp, agenciavirtual.sabesp.com.br, pelo WhatsApp, que é o DDD11-3388-800, tem também o telefone 0800-055-0195 e no chat do site da Sabesp, que é o www.sabesp.com.br. Essas são as opções para você acertar as suas contas e começar 2024 aí de uma forma mais equilibrada, com os pezinhos no chão. Muita utilidade pública, muitas contas, assim como é o mês de janeiro. Mas agora o J.R. 23 faz aquela pausa para tomar um fôlego. Mas é um fôlego não muito profundo aí, muito extenso, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre o calor, o ano de 2023 foi o mais quente da história e a gente sentiu tudo isso na pele, já já. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JAI 23 Pra você que nos acompanha diariamente Vamos falar sobre algo que vem incomodando E é claro que todos nós somos obrigados a nos adaptar Estamos falando sobre as mudanças climáticas E como foi quente o ano passado Aliás, essa onda de calor parece que ainda nem terminou Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região Especialmente em Franca Possibilidade aí de chuva pra essa quinta-feira Nós temos aí na tela do JAI 23 A máxima chegando a 28, mínima de 19 graus Você vê que tempo nublado com possibilidade de chuvas Na sexta-feira, tempo alternando Com alguns momentos aí também com sol A temperatura ficando quente Mesmo com a chuva, 28 graus Máxima de 20 No final de semana No domingo não há possibilidade de chuva Pelo menos de acordo aí com a previsão estabelecida A previsão do tempo para os próximos dias Aqui na nossa região Volta pra cá Por que nós estamos falando com relação à previsão do tempo? Porque todos nós sentimos na pele Os efeitos dessas mudanças E do calorão que fez no ano passado Tanto é que o ano de 2023 Foi confirmado como o mais quente da história Os especialistas já esperavam E agora é oficial O ano de 2023 foi o mais quente da história Com um aumento de temperatura média de 1,48 graus Celsius Praticamente o limite que a comunidade internacional Impôs em Paris em 2015 O Observatório Europeu do Clima Copérnicos Anunciou nesta terça-feira em seu relatório anual Que a temperatura média mundial no ano passado Foi de 14,98 graus Celsius Ou seja, 1,48 a mais que o clima da era pré-industrial Este novo recorde supera o anterior de 2016 Em mais 0,17 graus Celsius O histórico Acordo de Paris Para combater as alterações climáticas Foi assinado por quase 200 países em 2015 Para tentar travar o aumento da temperatura média No máximo de 2 graus E idealmente em 1,5 grau A temperatura média da superfície do mar Outro indicador importante Também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo Os indicadores marinhos são dados fundamentais Porque o mar serve como regulador da temperatura planetária Absorvendo o excesso de calor e CO2 O fenômeno sazonal El Ninho Acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima Em todos os cantos do planeta Desde grandes incêndios no Canadá Até secas extremas na África No Oriente Médio Ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália Ou no Cone Sul O Copérnicos tem um banco de dados Que remonta a 1.850 Mas as temperaturas registradas em 2023 Provavelmente excedem as de todos os períodos Durante pelo menos 100 mil anos É isso aí A gente vai continuar acompanhando Porque nós ainda continuamos vivendo dias muito quentes Oscilando com chuvas E toda essa mudança acaba afetando Na qualidade de vida Na rotina de todos nós Vamos, é claro, ao intervalo Hoje tem basquetebol no ginásio poliesportivo Tem também em 2024 as Olimpíadas E os atletas já estão se preparando Ao longo do tempo para essa competição A gente fala sobre isso Tem reportagem especial no programa de hoje Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Do estado e do país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura para se viver E é mais segura para se viver É a nossa Franca E é mais segura para se viver O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 Comandada pelo técnico Elinho A equipe francana vem de vitória Nessa competição tão importante que é o NBB E fecha, na verdade, o quarto jogo da equipe francana fora de casa Teve duas partidas antes, na semana passada Teve o jogo contra o São Paulo nesta semana Anteontem, a vitória e agora enfrenta a equipe do Paulistano. Então, é claro que a equipe francana vai em busca de mais uma vitória e depois terá o reencontro com o torcedor francano no ginásio poliesportivo. Aliás, para o jogo, para os jogos que acontecem em Franca, a diretoria já até anunciou também promoção dos ingressos. A arquibancada, R$ 25,00. No dia 16, a equipe francana joga contra a equipe do Fortaleza, o basquete cearense, R$ 50,00 as numeradas. No domingo, dia 14, o primeiro jogo no domingo, obviamente, contra a equipe da Unifacisa, ingresso também na arquibancada R$ 25,00, numerada R$ 50,00, uma super promoção que a equipe está fazendo já para convidar os torcedores do SESI Franca Basquetebol, já que a equipe francana ficou aí uma longa data, digamos assim, longe do seu torcedor, já e agora a equipe francana volta a atuar em seus domínios no próximo domingo contra a equipe da Unifacisa. Bom, esse ano de 2024 é um ano diferente, porque tem também Olimpíadas, e o time Brasil, como estão chamando, terá mais de 300 atletas. Vai ser um jogo bem diferente. Primeiro porque eles vão explorar muito os pontos turísticos. É uma cidade que, por si só, já fala, é uma cidade linda, é uma cidade bonita, e eles estarão explorando o máximo esses pontos turísticos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente falou muito de boxe, a final do boxe será à noite em Roland Garros, um lugar consagrado do espaço. O vôlei de praia é embaixo da torre. O judô não é embaixo da torre, mas de onde você luta, você enxerga a torre. O hipismo vai ser em Versailles. Então, cara, vai ser assim, vai ser magnífico. A abertura vai ser no Rio Sena. Primeira vez que não vai ser dentro do ginásio, os atletas vão desfilar em balsa. Então, acho que isso motiva mais os atletas, porque vai ser realmente uma Olimpíada diferente. A gente trabalhou com muita antecedência, até mesmo antes de Tóquio acontecer, a gente já tinha visitado Paris, já tinha feito algumas visitas de inspeção, e a gente procurou algum local que pudesse dar suporte, porque a vila é um ambiente extremamente restrito em termos de credenciais, é um número muito restrito. Mas o serviço que a gente quer prestar aos atletas, muitas vezes ele não consegue botar todos os profissionais dentro da vila. Então, a gente tem uma estrutura montada a 600 metros da vila, que é na cidade de Santuã, é onde a gente vai ter toda uma estrutura de suporte aos atletas, inclusive com espaços para treinamento, sem que os atletas tenham restrição. Porque normalmente nos Jogos Olímpicos, você pega o voleibol, ele só pode treinar uma hora por dia, porque são muitos países que treinam no mesmo local. Então, a gente tem um lugar privativo para os nossos atletas treinarem quantas horas precisarem por dia, quantas vezes por dia quiserem treinar, a menos de 600 metros da vila, e que permite para os atletas se precisarem ir até andando. A gente vai ter transfer fazendo esse transporte. A gente vai ter comida brasileira, a gente vai ter o serviço de atendimento a familiares e amigos dos atletas. Então, como eu disse, Paris é uma cidade atrativa, deve ter muitos familiares lá. A gente vai poder atender, o atleta vai para o Chateau de Saint-Ouen, e a família vai, encontra com ele lá, faz, enfim, deseja boa sorte e tudo. E nesse espaço, inclusive, a gente vai ter, a gente está acordando com a Embaixada do Brasil na França, em Paris, um consulado dentro desse espaço para atendimento das famílias, para alguma emergência, uma perda de roubo, ou algum acidente, ou alguma hospitalização. Então, o consulado vai dar todo o suporte para os atletas se preocuparem só com a competição, e se tiver que dar suporte, alguma coisa ocorrer com a família, a gente tem um suporte lá para dar essa assistência. A gente tem aí uma expectativa de classificar 330 atletas para Paris, e a nossa delegação deve ter em torno de 720. Então, se a gente está falando de 330 atletas, a gente está falando de uma staff bem robusta, isso inclui os técnicos das confederações, enfim, toda a staff da confederação, e mais o do COBE, todo o serviço que o COBE presta para que os atletas realmente possam estar em uma vila olímpica com a única missão de treinar, descansar e performar com excelência. Esse é o nosso objetivo. A gente teve boas surpresas de resultados bem impactantes de atletas jovens e de modalidades também. O resultado alcançado pelo beisebol, por exemplo, que foi medalha de prata, tendo vitórias importantes sobre países que são fortes na modalidade, como Cuba, como a Colômbia, como a Venezuela, que são muito fortes na modalidade, e chegando a um vice-campeonato. Eu acho que essa troca de atletas e de modalidades que têm uma maturidade maior, porque a gente tem algumas modalidades que já são com resultado consistente há muitos anos em Jogos Olímpicos, e outros estão ali próximos. Então, um dos nossos grandes objetivos nesse processo é que a gente tenha um maior número de modalidades com medalhistas olímpicos do que a gente teve em Paris, além, obviamente, de melhorar o resultado, isso tudo, mas que a gente tenha outras modalidades que estão ali muito próximas. Então, a gente poderia citar a ginástica rítmica, que ali está muito próximo de chegar a uma medalha olímpica. A gente pode falar do tiro com arco, com o Marquinho, que tem muita chance de chegar a uma medalha, o Hugo Calderano no tênis de mesa. Enfim, a gente tem várias modalidades, a canoagem slalom com a Nassad. É isso aí, boa sorte aos atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas 2024. Ficamos por aqui com mais uma edição do JREI 23. Amanhã a gente se encontra, porque está na boca do povo, está na palma da mão, é o JREI 23. Um abraço, até amanhã. Tchau. JREI 23. Saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca E é mais segura pra se viver E é mais segura pra se viver O conteúdo mais completo de franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor